Essa foi a quarta reunião entre o governo e o fórum sindical, que representa 24 categorias profissionais e durou mais de quatro horas. O governador Pedro Taques participou e ouviu todos os sindicalistas. Para tranquilizar os servidores, o governador anunciou que vai pagar o salário de janeiro até o dia 30, e mais o 13º salário para os servidores que fazem aniversário neste mês. E ainda, a quitação da diferença do reajuste geral anual do ano passado até o dia 10 de fevereiro. O salário de servidor público para a nossa administração, ele é sagrado. Não me interessa as críticas que me farão. Agora, eu preciso ter responsabilidade nas decisões estratégicas. Nós temos que fazer um planejamento de quanto teremos até o final de dezembro. Vamos ver como pagar essa folha até o final de dezembro. Vários estados da federação não estão em condições de fazer isso. Os calendários de pagamento do salário dos próximos 11 meses e do 13º salário e sobre o reajuste geral anual deste ano vão ser definidos até o dia 19 deste mês em reunião decisiva entre o governo e os sindicalistas. Antes, o Fórum Sindical terá acesso à informação financeira do Estado e deverá apresentar propostas. O Fórum Sindical informou que vai cobrar dos poderes legislativo e do judiciário apoio para superar a crise financeira. O posicionamento do Fórum é para manter o equilíbrio. Você não pode penalizar um para beneficiar o outro. Nós devemos manter uma harmonia entre os poderes, mas que cada qual faça a sua parte. Você não pode jogar o peso somente para o Executivo. Não diferente do restante do país, Mato Grosso também terá um ano difícil em arrecadação. Mas o governo acredita no diálogo, na transparência e na compreensão dos servidores para superar a crise sem atrasar salário, o que já ocorre em 17 estados. Se o estado não tomar todos os cuidados necessários e não for franco nesse diálogo, os riscos estão inerentes ao pagamento em dia da folha. Isso é o principal a ser dito. Mas nós vamos continuar cortando os gastos desnecessários. E nós temos uma planilha de gastos que foram cortados. Você precisa comprar papel higiênico, você precisa pagar limpeza, pagar vigilância. Você não tem como cortar determinados gastos sob pena e prejudicar a atuação do estado.